TVC, a TV do Correio da Manhã. Vem guardado e está protegido. A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca. O laço é desfeito, não chega em sua porta. Olá, está no ar mais uma edição do programa Mulheres de Fé. Hoje é sexta-feira, dia 23 de agosto. Vamos que vamos. Desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho e você que nos assiste pela TV. Em Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3. Em Nova Friburgo, canal 5. Teresópolis, canal 21. E a nossa querida Petrópolis, canal 16. Também um abraço para você que nos acompanha pelo Facebook TV Correio da Manhã, Youtube TV Correio da Manhã e o nosso site tvc16.com. E claro, em Petrópolis, canal 16, nossa querida cidade imperial. E você vai ver nesta edição. Testemunho de uma sobrevivente do Poco Haram. E mais, hoje no quadro Perguntar Não Ofende, o pastor Eber Campos Júnior responde a seguinte pergunta dos internautas. Como lidar com as frustrações? Veja também as ondas de perseguição aos cristãos na China. E ainda, você pode ajudar na campanha de doação de alimentos da missionária Tânia Leal. E no Mulheres de Fé, recebo a irmã Fabiana Machado. É já já depois do que vai. A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca. O laço é desfeito, não chega em sua porta. Consuelo Modas, para mulher que tem bom gosto e atitude. A nossa loja foi feita sob medida para você. Seja qual for o seu estilo, na Consuelo, o conforto e a beleza andam juntos. Ei, você que é despojada, clássica ou versátil no vestir, a Consuelo está esperando sua visita no Serra Shopping, Rua Aureliano Voltinho, 67, loja 43. Consuelo Modas. A vida começa na concepção. A vida é um dom de Deus. Só Ele tem direito e autoridade para dar a vida e para tirar a vida. Aborto é interrupção da gravidez. Aborto é assassinato com requinte de crueldade. É transformar o mais sagrado templo da vida, o ventre materno, num patíbulo de tortura e morte. Somos a favor da cultura da vida e não da cultura da morte. Somos contra o aborto, contra a legalização do aborto, a favor da vida. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique. Boutique do Pão. A sua padaria na rua 16 de março. Uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso, feitos com muito carinho para você. Pães fresquinhos a toda hora, com aquele cafezinho expresso que só a Boutique do Pão tem, para o seu café da manhã ou para o lanche da tarde. Pensou em padaria? Pensou o Boutique do Pão? A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca. O laço é desfeito, não chega em sua porta. Hoje no quadro Perguntar Não Ofende, o pastor Eber Campos Júnior responde a seguinte pergunta dos internautas. Como lidar com as frustrações? Frustrações fazem parte de um mundo quebrado, onde a gente não tem controle sobre as coisas e o transcorrer das coisas que nós planejamos. Frustrações têm muito a ver com expectativas e expectativas revelam o que nós idealizamos, não é? Mas como a gente vive num mundo quebrado, então pessoas nos frustram, situações nos frustram e nós nos frustramos. E a verdade é que frustrações são um constante lembrete, às vezes muito dolorido, de que nós não estamos no novo céu e na nova terra. Nós vivemos num mundo repleto de traições, repleto de pecados, repleto de desapontamentos, de doenças, repleto de amizades terminadas, projetos fracassados. Isso só revela pra gente que nós vivemos num mundo caído. Então, a primeira coisa importante é que eu preciso lembrar a você que frustrações, neste presente momento, têm um peso de impulsionar você pra mais perto do teu Salvador. Como é que a gente lida com elas? A primeira coisa é reconhecendo que nós carecemos do Salvador ainda mais do que a gente tinha ideia. Nosso Salvador é o Deus que vem nos socorrer num mundo turbulento. No mundo tereis aflições, ele disse. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que ele está querendo dizer é, eu triunfei. E você vai ver os resultados desse triunfo. Mas viver num mundo é viver debaixo de frustrações. Então, o que ele está pedindo que nós façamos? Que a gente tenha bom ânimo. Que a gente não tenha o coração turbado. Lembra que ele falou, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar pra vocês. O que ele está dizendo é, eu estou construindo um reino no qual você viverá sem frustrações. Até lá, se apegue a mim. Entenda que você vive num mundo quebrado, num mundo caído, num mundo de desapontamentos. É claro que, além de ensinar a necessidade de você se apegar a Cristo, isso também ensina um pouco da ingenuidade, das expectativas utópicas que nós muitas vezes nos nutrimos. Nós, às vezes, perdemos de vista que nós nos relacionamos com pessoas que são quebradas. Pessoas que são pecadoras. Que nós convivemos com situações, com trabalho que é corrompido. E, às vezes, nós nutrimos, por causa de um tempo de bonança, nós nutrimos a esperança de que as coisas vão continuar assim. Mas o mundo quebrado mostra pra gente, de forma dolorida, que elas não permanecem na bonança por muito tempo. Tempestades vêm rapidamente, se formam e nos fazem depender mais daquele que anda no barco conosco. Então, eu quero incentivar você a, primeiro, acordar pra realidade de um mundo quebrado. Pra você correr pro teu salvador e pra você nutrir esperanças de que o mundo que você idealiza, um dia existirá. Mas, até lá, ele quer que você dependa do Cristo que está conosco em meio às tempestades. Então, não desperdice frustrações. Apegue-se mais ao teu salvador. Isso fará muito bem a sua alma e te dará fibra, força, pra passar pela tempestade rumo a novos dias de bonança. Obrigada, pastor. E é isso. Se você quer ir rumo à cidade celestial, pelo menos é o que eu quero. Se você quer ir para a cidade celestial, o único caminho, único, não tem outro, é Jesus. A partir do momento que você aceita ele como o único e suficiente salvador, aí você já começa a trilhar o caminho para a cidade celestial, onde, com certeza, não haverá frustração, não haverá choro, não haverá dor, não haverá lamento, não haverá boleto. Então, Jesus é o caminho. É o caminho, a verdade e a vida. Bem, agora vamos falar da campanha da missionária Tânia Leal. É uma campanha permanente para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, se você pode, abra seu coração, doe um quilo de alimento, um produto de higiene, ou um produto de limpeza, ou quem sabe ainda, se você puder e quiser, você pode doar também uma cesta básica. Enfim, o que o seu coração sentir de colaborar com essa campanha? A gente põe campanha do quilo para facilitar, mas não necessariamente um quilo. Ah, eu só tenho dinheiro para comprar meio quilo de macarrão, não tem problema. É o que você puder. Faça sua doação, entregue na Assembleia de Deus da Washington Luiz, 369, Assembleia de Deus de Petrópolis, ou ainda, aqui na TV Correio da Manhã, edifício Vitrine, 38 de segundo andar, os cuidados de Beth e de Oliveira, que nós vamos encaminhar. Porque ali, através dessa missão, levamos a palavra do Senhor, e claro, também para as famílias em vulnerabilidade social, levamos também o alimento do corpo. Bem, agora nós vamos para um breve intervalo, e no próximo bloco tem testemunho de cristãos perseguidos. Já, já! A seta não lhe atinge, e o mal não lhe toca, o laço é desfeito, não chega em sua porta. Consuelo Modas, para mulher que tem bom gosto e atitude. A nossa loja foi feita sob medida para você, seja qual for o seu estilo, na Consuelo, o conforto e a beleza andam juntos. Ei, você que é despojada, clássica ou versátil no vestir, a Consuelo está esperando sua visita no Serra Shopping, com o Aureliano Boutinho, 67, loja 43. Consuelo Modas. Nossa Constituição defende um ovo da tartaruga, por exemplo. Não pode destruir, porque ali dentro tem vida. Agora, se nós defendemos a tartaruga, não defenderíamos a vida humana? Não tem o ser humano mais dignidade, mais valor aos olhos dos homens e aos olhos de Deus? Então, fica aí o nosso alerta. Nós precisamos lutar pela cultura da vida. Nós precisamos dizer um não, sonoro, eloquente, à cultura da morte. Nós precisamos honrar a vida e glorificar o Criador. É desta maneira que nós vamos ter uma vida saudável, uma família saudável, uma sociedade saudável. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho pra você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II sobre loja 1. Comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. E agora nós vamos acompanhar um breve testemunho de uma sobrevivente do Boko Haram. Uma jovem que ficou prisioneira durante 4 anos deste grupo extremista. Vamos acompanhar. Eu louvo a Deus, pois encontrei uma nova vida. Os treinadores no Centro Pós-Trauma nos ensinaram sobre perdão genuíno. Quando os extremistas de Boko Haram chegaram, ouvimos tiros para todos os lados. Eu estava no quarto e me escondi embaixo da cama. Eles entraram e atiraram aleatoriamente. Eles me viram embaixo da cama e me puxaram. Eles me insultaram e me chamaram de infiel. Ser cristã nos países onde há perseguição representa um risco iminente de sequestro, violência e abuso sexual. Idienara é uma das centenas de adolescentes sequestradas pelo Boko Haram na Nigéria. Ela tinha apenas 14 anos. Eu fiquei em cativeiro por quase 4 anos. Lá eles me forçaram a casar. Fui estuprada e fiquei grávida. Após meu filho nascer, eu fiquei grávida novamente. Eu enfrentei muito sofrimento, fome, maus tratos e dor. Eu lembrava da minha família e me apegava a todos os momentos que vivemos juntos antes do sequestro. Certa noite, eu acordei e percebi que estava sozinha com meu filho. Eles deixaram a base para atacar uma cidade. Então, começamos a correr em direção à floresta. Nós escapamos. Mulheres e meninas que passam por essa situação como meio de controle e punição de seus perseguidores enfrentam um sofrimento pelo resto de suas vidas. Ao retornar para casa, Idienara enfrentou a rejeição da comunidade. Seus filhos eram considerados filhos do inimigo. Foi um tempo muito difícil para ela. As pessoas me insultavam. Mas eu nunca deixei de amar meus filhos. Eles não são filhos do inimigo. Tudo que Deus faz é lindo. Ao conhecer a história de Idienara, a Portas Abertas respondeu imediatamente. Ela foi acolhida no Centro Pós-Trauma em um programa de cura para as sobreviventes deste tipo de violência. Eu louvo a Deus, pois encontrei uma nova vida. Os treinadores no Centro Pós-Trauma nos ensinaram sobre perdão genuíno. Se não tivesse ido para lá, eu estaria amargurada e não conseguiria perdoar. Inicialmente, eu não entendi a importância do perdão, mas hoje eu sei o quanto ele é poderoso. Ao perdoar genuinamente, eu me abri a possibilidade de deixar todos os sentimentos negativos irem embora. Graças a vocês, eu aprendi que Deus me ama verdadeiramente e saber disso me faz amar meus filhos como eu me amo. Eu ficaria muito feliz se vocês ajudassem outras jovens como eu para que elas experimentem a mesma cura que eu recebi. Ajude os membros mais vulneráveis da Igreja Perseguida. www.portasabertas.org.br Triste, né? Para quem não sabe, o Boko Haram, gente, é uma organização terrorista, fundamentalista do Islã. Não estou falando que os muçulmanos são terroristas, não. Pelo amor de Deus, nada disso. Mas esta organização terrorista, ela é extremista, ela faz uma leitura totalmente deturpada, totalmente infundada do Corão, porque o Corão não fala nada disso, mas eles fazem, eles deturpam toda a leitura do Corão e aí criaram essa organização terrorista lá na Nigéria, no ano de 2002, já tem 22 anos, que eles sufocam as pessoas. É uma coisa muito triste e quem é cristão lá é basicamente sentença de morte, ou vira escravo, ou sentença de morte, é uma coisa absurda. Então, se você pode ajudar, entra lá no site ONG Portas Abertas. Muito fácil, é só botar ONG Portas Abertas e já aparece o site. E lá tem várias maneiras de você ajudar. Ah, mas eu não quero dar dinheiro. Então, você pode ajudar com oração. Então, ore por estes irmãos perseguidos em Cristo Jesus, que já está valendo. Muito obrigada. Agora, ainda nesse tema, nós vamos falar das ondas de perseguição aos cristãos na China. Vai demais também. Vamos acompanhar. Lá atrás, nos anos 80, 90, a igreja na China enfrentava uma perseguição terrível. Constantemente, cultos eram invadidos e pastores e irmãos eram levados para a prisão. Entre 2000 e 2010, a nação desfrutou de uma liberdade recém-descoberta e as igrejas se beneficiaram com menos perseguição durante esse tempo. Houve alguns incidentes aqui e ali, mas, no geral, a perseguição era pontual e encontrávamos bíblias e outros materiais cristãos disponíveis. Mas, já sob a administração atual, todo o país viu uma reversão das liberdades religiosas. A perseguição aos cristãos na China tem crescido muito nos últimos anos. Desde 2018, restrições e regulamentos sobre religião são estritamente aplicadas, limitando a ação da igreja na nação. Houve também a introdução de novas leis que proíbem a venda de bíblias online. Uma das evidências do aumento da perseguição na China nos últimos anos é o seu novo posicionamento na Lista Mundial da Perseguição 2021, seis posições acima do que estava em 2020. Outra evidência são os mais de 3 mil ataques a igrejas e propriedades cristãs do país. As igrejas começaram a sentir a pressão por volta de 2014 e a perseguição atingiu um ponto alto nos últimos anos, com repressão às igrejas em uma escala nunca vista nas últimas duas décadas. Muitos líderes da igreja e cristãos ficaram chocados com a intensidade da pressão sobre eles. Hoje, cristãos chineses, principalmente aqueles que se convertem do islamismo, são ameaçados, encarcerados e até mesmo mortos. Para evitar detenções e aprisionamentos, eles se mudam de um local para o outro, permanecendo em constante movimento. Ainda assim, a igreja continua crescendo e muitas igrejas passaram a se reunir nas casas dos cristãos. As igrejas domésticas são como água no rio. Quando elas encontram um obstáculo, elas não lutam com a própria carne. Em vez disso, elas fluem por cima dos obstáculos, mudando seu curso para chegar ao oceano, que é a grande comissão. A direção do fluxo e o destino final nunca mudam. Isso significa fazer ajustes em como lideramos igrejas sempre que necessário para poder sustentar o crescimento contínuo do reino, mesmo contra todas as probabilidades. Por meio do discipulado e treinamento bíblico, a Portas Abertas prepara cristãos chineses para resistirem no dia mau e permanecerem inabaláveis na fé em Jesus. A nossa missão é ajudar as igrejas a acharem suas antigas raízes e um poço cheio de uma herança espiritual tão preciosa para nós. Queremos ver cristãos na China firmes e fortes perante a perseguição através do poder e da graça de Deus. Queremos ver uma igreja vibrante, perseverante, que não vai se curvar diante dos planos do inimigo. Esse é o nosso sonho. Fortaleça a igreja hoje. DOE www.portasabertas.org.br Barra DOE A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é deceito Não chega em sua porta Consuelo Modas Para mulher que tem bom gosto e atitude A nossa loja foi feita sob medida para você Seja qual for o seu estilo Na Consuelo O conforto e a beleza andam juntos Ei, você que é despojada clássica ou versátil no vestir A Consuelo está esperando Sua visita No Serra Shopping O Aureliano Pontinho 67 Loja 43 Consuelo Móveis Drogaria MS Saúde Rua do Imperador 81 Shopping Vila Catarina A Drogaria Mais Popular De Petrópolis A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é deceito Não chega em sua porta Voltamos E agora O momento mais esperado Que é o Mulheres de Fé Onde cada semana Eu recebo Uma irmã abençoada E hoje não é diferente Porque eu tenho Uma irmã muito abençoada Também aqui A Fabiana Machado Conhecida como Fabianinha Lá na Congregação Da Assembleia de Deus Correias Eu estou muito feliz Glória a Deus Muito obrigada Por você ter aceito o convite Claro eu convidei Mas eu sei que foi o Espírito Santo Que trouxe Mãe Pai do Senhor Pai do Senhor É uma honra Poder estar aqui Eu quero começar Esse nosso momento Agradecendo a Deus Que o Deus Que nós servimos É um Deus Que quando Ele fala Ele cumpre E desde o início Desse ano Praticamente O Espírito Santo Ele tem me levado A promessas antigas Que Ele tem feito A minha vida E uma dessas Eu estava lembrando Quando a irmã Beth Você me mandou A mensagem Eu estava lembrando Que na minha adolescência Na casa de uma amiga minha Assim a gente Sempre orando E tal E ela Deus usou ela Para falar comigo Que me levaria Numa televisão Só que tipo A gente olhando Com nossos olhos Limitados Assim Mano Como Deus falou Então aqui É só o começo Então isso aí Quando falou assim Deus tem os seus meios Deus sabe a hora Deus sabe o momento certo De tudo Acontecer E nós estamos aí Para falar de Jesus Para contar Daquilo que Ele faz Eu tenho certeza Que cada pessoa Que ela traz Como o título Do programa É Mulheres de Vé Cada um tem a sua história Tem as suas marcas E comigo não é diferente Não é diferente Por isso Que você fique Muita vontade Porque o Senhor Colocar o seu coração Um testemunho Uma palavra Experiência O que o Senhor Coloca ao seu coração Porque eu creio Que muitas pessoas Que estão acompanhando Seja pelo celular Laptop Computador Televisão Por onde estiver Acompanhando Pelas redes sociais Não importa Muitas pessoas Serão edificadas Porque como eu digo Eu faço convite Na direção Do Espírito Santo Então Ele sabe Quem Ele quer atingir Quem Ele quer alcançar Com a vida De cada irmã Porque a única exigência Assim vamos dizer Porque a pessoa fala Ah o que eu preciso Ter para ir no programa A única Vamos dizer Regra ou exigência Eu nem sei o nome Porque é uma coisa divina A gente nem pode dar nome Mas é que seja Realmente uma pessoa De fé Porque as vezes A pessoa está dentro Da igreja Há 40 anos Mas a fé Está longe Então assim Claro Ninguém tem medo De dor de fé Mas como é dirigido Pelo Espírito Santo Ele vai nos guiando Para Ele sabe Quem tem O que falar E quem Ele vai edificar Através Das vidas Que Ele traz aqui Porque na verdade O meu produtor É o Espírito Santo Amém Seja muito bem-vindo Em nome de Jesus Amém Antes de eu começar a falar Eu queria deixar Para a nossa meditação Amém Acompanhar aqui Na minha Bíblia Online É um versículo Que eu carrego Desde que eu me entendo Por gente Opa É bastante conhecido Tenho certeza Quem está em casa É o Salmo 139 O salmista fala Senhor Tu me sondaste E me conhece Tu conheces O meu assentar E o meu levantar De longe Entende O meu pensamento Cercas O meu andar E o meu deitar E conhece Os meus caminhos Sem que haja Uma palavra Na minha língua Eis que o Senhor Tudo conhece Tu me cercaste Em volta E puseste Sobre mim A tua mão Tal ciência É para mim Maravilhosíssima Tão alta Que eu não posso atingir Para onde eu irei Do teu espírito Ou para onde Eu fugirei Da tua face Se subir ao céu Tu aí estás Se fizer no céu A minha cama Eis que ali Estás também Se tomar as asas Das alvas Se habitar As extremidades Do mar Até ali A tua mão Me guiará E a tua destra Me susterá Se disser De certo Que as trevas Me encubirão Então A noite Será luz A roda de mim Nem ainda As trevas Me escondem De ti Mas a noite Respondece Como dia Como dia Como dia As trevas E a luz São para ti A mesma coisa Pois possuíste Os meus jeans E entristecei Entre Entre Três Timir Noventa Da minha mãe Eu te louvarei Porque de um modo Terrível E tão maravilhoso Fui formado Maravilhosas São as obras São as tuas obras E a minha alma O sabe muito bem Os meus ossos Não te foram Encoberto Quando no oculto Fui formado E entristecido Nas profundezes Da terra Os teus olhos Viram o meu corpo Ainda em forme E no teu livro Todas essas coisas Foram escritas As quais Sendo dia A dia Formada Quando nem ainda Nelas havia E quão preciosos São o Senhor Os teus pensamentos Tão grandes Tão grandes São as somas deles Vamos lá Para o 23 E o 24 Sonda-me, ó Deus E conhece o meu coração Prova-me E conhece os meus pensamentos E vê-se-á em mim Algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Aleluia Glória a Deus Linda esse salmo Então a minha Esse é o salmo que eu mais amo É como se fosse O salmista Pegou as nossas almas ali E ele escreveu Glória a Deus A história que eu vim aqui Compartilhar um pouquinho Do que Deus fez comigo É mais ou menos Na parte da minha infância Que ela é Tipo assim Eu sou uma sobrevivente A pessoa que é Tipo assim Aquela que pessoas que Aos olhos humanos Eu não Nem é para mim Estar vivo Mas quando Deus tem Conforme o salmista falou Como Deus tem propósito Como lá no ventre Da nossa mãe O Senhor já nos terceu O Senhor já nos formou Nos forjou Nos formou Para um projeto Então ele sabe De todas as coisas Eu nasci prematura De seis meses E só com rins E a gente Nesse período Quando eu nasci A gente morava no interior Até onde Agora onde Devido a uns acontecidos Com a minha família De eu ter perdido meu pai A minha mãe voltou Morar para lá Então era muito assim Interior E eu tipo assim Nasci com o pezinho Direito inchadinho E vai daqui Corre ali E eu tinha muita dificuldade Em urinar E vou no especialista Procura E me caminharam para o rio Aí no rio Já descobriram Que eu nasci só com rins E ele tinha problema Na ligação com a bexiga Que precisa Eu tinha uma ni Na época Que eu precisaria mexer O que minha mãe Relata para mim Que precisaria mexer E tipo assim O médico não tinha Poderia dar certo Mas como também Aí foi Minha mãe Uma serva do Senhor Mulher de oração Mulher de fé também Entregou na mão de Deus E foi fazendo Tudo aquilo que No limite dela Foi Passei por esse procedimento Aí Quando eu estava com 4 anos A gente veio para a Petrópolis Aí começou Continuou com o tratamento Aí com 5 anos Eu precisei fazer O mesmo procedimento Eu tive muita infecção A minha infância Foi a base de antibióticos Meu Deus Aí cuidando daqui Precisei Precisei passar Por esse procedimento De novo E com 7 anos O médico chegou Para a minha mãe E falou assim Mãe A gente vai Operar ela E vamos colocar Uma sonda nela E ela terá que conviver Com essa sonda O resto da vida Em 6, 6 meses A gente vai fazendo Vai trocando Mas ela vai ter que conviver Com essa sonda Eu já Mais ou menos Entendi E eu não podia Ver de branco De tanto Aquela coisa De injeção Se eu vi Eu estava com a minha mãe Se eu visse Gente branca Eu ficava Já ficava Já ficava Já comia Como vou levar a injeção Aí eu já falava Ai mãe De novo Mãe Não Não quero E tal Aí meus pais foram Fizeram Aí eu internei Uma semana antes Fiz vários exames Num dia de E nesse período Que eu estava internada Eu vi as crianças Assim do mesmo quarto Que eu estava Operava Operava Aquela coisa de garganta E eu num dia E no outro Ia embora Aí eu estou assim Mãe E a minha cirurgia Eu tinha marcado Para o final de semana Você estava há quantos anos Nessa época Eu tinha sete Aí eu Mãe Eu vou operar Eu estava marcada Para um sábado Eu falei Mãe Eu vou operar No sábado E domingo Eu vou embora Ela Não filha O teu negócio É mais calmo É mais delicado Deve ficar aqui Mais uma semana Eu falei Não mãe Eu vou embora Vou embora no domingo Só que ela me acalmando Para me dar aquela expectativa Aí tá Aí chegou No dia Para fazer a operação Só que o médico Ao invés de me operar Eles não me operaram Eles tentaram colocar a sonda Fazendo um furo Atrás Mas só que Não deu certo Fizeram o que eles teriam Fazendo Como não deu Aí Mandaram para o quarto Devido a ter mexido muito no rins A minha primeira orina Foi o sangue Aí Ele falou Explicando a minha mãe Olha O que a gente fez Não deu certo Aí minha mãe Tava com encaminhamento Ela teria que me levar Para um rio E ela tá assim Orando a Deus Falei Jesus O Senhor me deu Se o Senhor achar Que o bem O Senhor vai levar Mas eu não aceito Mas ver minha filha Ficar sofrendo Sim E ela orando Buscando assim Em direção a Deus Aí ela Aí nisso Aí meu pai Foi me visitar No domingo Como eu tinha perdido Muito sangue Eu tava com soro Eu tava com coisa Aí eles tiraram o sangue Para saber se eu precisaria Tomar sangue Aí eu tava assim Com soro Aí eu tava com coisa Aqui no braço Devido a eles terem Tirado o meu sangue Quando meu pai Foi me visitar Meu pai Minha filha Eu nunca vi meu pai Chorar como naquele dia Aí minha mãe Vai lá conversar com o médico Pra quê? Que eles falaram Que não deu certo Aí nisso Meu pai conversou com o médico Aí o médico Falei Olha Eu sei que ela é uma menina Comportada Ela vai se cuidar em casa Então eu vou dar alto Para ela Ou seja A minha A fé que eu estava Porque eu falava Mãe eu vou operar no sábado No domingo No horário de visita O médico me deu alto Glória a Deus Me deu alto E com essas condições Que minha mãe teria que me levar Para o Com o Você sem saber Você tava profetizando Né? Na sua ingenuidade O seu coração Você profetizou Aí a minha mãe Eu criei dois anjos meus Se não fosse a minha mão Hoje você estaria em pranto Porque se os homens na terra Fizessem o que eles queriam Eu ia levar ela Hoje você estaria em pranto Eu falo A vida dela é mistério meu Pode confiar em mim Glória a Deus E a partir daquilo Tipo ela Ela sempre cuidou dos rimes Graças a Deus Aí depois com Né? Foi crescendo Aí quando eu tava Na minha adolescência Com 15 para 16 anos Essa médica Quando cuidava na minha infância Ela já comentava Com a minha mãe Mãe Ela é um pouquinho diferente Leva ela num endocrinologista E como eu sempre fui simpática Eu tava bem Minha mãe não Não é por ser baixinha Nunca se importava Ah tá bem Tá bem Aí com Com 15 para 16 anos Eu falei Ah mãe Vamos lá Vamos lá pra ver Né? Por que que eu não cresci Os meus irmãos são altos Os meus irmãos Os meus pais Não é que meu O meu pai é mais baixo Mas não é tão baixo Ele é mais baixo que minha mãe Aí 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 encaminhou E fazendo um monte De vários exames Aí eu fui pro Rio também De novo Pra poder fazer vários exames Aí eu descobri Que eu sou portadora De síndrome de Tânia Isso é na É uma má formação no genético Que é 23 como nós somos Do pai E 23 da mãe X, Y, Y O meu faltou um Aí por causa desse um Aí vem a baixa estatura O corpo ele não Produz hormônio Aí ou seja Sempre tem que estar Com encaminhamento médico Pra poder fazer Essa reposição hormonal Você com 15 anos Você tinha qual altura Você lembra? 1,30 Que é o que eu tenho até hoje É? É Aí parou ali então Parei E tua mãe nem tinha percebido Não Percebi, percebeu Mas tipo A família dela Tipo assim É baixinha Mas ainda tanto Igual Para a glória de Deus Para a glória de Deus ser manifestada E que isso não impede Daquilo que Deus tem De realizar na minha vida Entendeu? Sim, com certeza E aí você foi Do rim você ficou boa Isso aí acabou Tipo assim Eu tenho Isso aí Eu tenho ele Lógico A gente que né Estamos aqui na terra Tem que cuidar Mas graças a Deus Eu não sinto nada Ele funciona Tem uma vida normal Isso aí Bebo bastante água Graças a Deus Ele fez a obra por completo Ele é fiel Não é meu mistério E só com o rim Nunca precisei fazer Imodiálise Nunca Que eu me lembro Nem na minha infância Nem na grande Graças a Deus Você Entendi Porque você escolheu só Porque você Desde o ventre Você já é um milagre Um mistério assim Porque ter nascido Com seis meses Com a tua idade hoje Hoje eu estou com 38 Então Há 38 anos atrás Não era a medicina de hoje Pois Então há 38 anos atrás Você nasceu com seis meses Gente Eu acho Você Até a cara de menina A minha mãe falava Eu cabia na caixinha de sapato Ela falava Você abre o palmo da minha mão Para poder dar banho Para cuidar Essas coisas Ela era muito pequenininha O rostinho de menina Gente Eu achava que tinha Uns 22 anos Quando eu tinha 15 Falei Tem pouco tempo Isso Gente Isso As pessoas Compreocupadas com colágeno Gente O melhor colágeno É o Espírito Santo de Deus Verdade Olha a pele dela Que linda Essa menina 22 anos Não que 38 anos Seja velha Mas poxa Tá Tá A benção Glória a Deus Então assim Com seis meses Fabiane Há 38 anos atrás Sem muitos recursos Olha como Deus cuidou As pessoas não entendem Esse mistério E aí depois Você tem toda essa Complicação com o rim E aí Deus fala para tua mãe Não se preocupa Que é minha Então assim Por isso que eu falo Eu creio que nesse momento Algumas pessoas que estão assistindo Estão com algum problema Sabe Então Essa palavra Só vem de ficar Nossa fé Porque assim Deus Não é homem que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Quando ele dá uma palavra A palavra de Deus A promessa de Deus É realidade Ele nunca deixa de cumprir Se realmente foi Deus que falou Ele não deixa de cumprir A gente também tem que ter Discernimento espiritual Porque tem muita profetada por aí Mas tem que ter discernimento E a sua mãe Como uma mulher de oração Uma mulher de Deus Ela com certeza Conhece a voz do pastor dela Pastor do céu Que eu estou falando Porque a gente tem que estar ligada nisso Saber o que é a voz de Deus E o que é a voz do engano Tem que estar muito ligada E ela também foi um milagre Para ela me ter Tipo assim Ela conta Que um médico chegou Para o meu pai Tipo assim E falou com o meu pai Que ela em si Porque ela teve princípio de reclâmpis Ela em si só teria um por cento de vida Meu Deus Dois milagres juntos Então Ela tipo assim Ela só teria um por cento de vida Que eles iam tentar Me tirar para tentar me salvar Mas que ela Porque é a pressão Quase que encosta Aí ela ainda me criou Meu Deus Que benção Olha eu fico Cada irmã que vem aqui Eu fico assim Jesus está lindo Jesus é lindo Porque quando ele tem promessa Ele Quem tem promessa não morre Tem isso Quando Jesus tem uma promessa Sobre a vida de uma pessoa Vai até o fim Acontece o que acontecer Você vê Não foi fácil Você teve uma infância Complicada assim Para uma criança Na injeção Às vezes para dar uma vacina A criança faz um escândalo Imagina tudo isso que você passou E é uma menina Eu vou falar menina Que eu não consigo Não consigo Não consigo ver 38 horas Com essa carinha de indígena Menina E Eu creio que Deus tem feito muito mais Na tua vida Ai amém A gente tem um tempinho De contar mais benção Pode A gente ainda tem um tempinho Para contar o restante das benção Se você quiser Não Posso cantar então? Pode Tem um tempinho Vamos né Eu Fazer aquilo que Deus nos chamou Para fazer né Que é Adorar o nome dele né Que ele é digno E merecido de toda a honra De toda a glória Que dependente Da circunstância né Que você esteja vivendo Conforme ontem Lá no culto Na congregação Falou sobre né Sobre profetizar no vale Que seja no No vale Ou seja no monte Mas que Nós possamos ver A grandeza desse Deus Que nós possamos reconhecer Que nós estamos aqui Para poder adorá-lo Esse Deus Amém Amém Glória a Deus Em espírito Aleluia Em verdade Te adoramos Te adoramos Aleluia Aleluia Reis Reis E senhor Te entregamos O nosso viver Rei dos reis E senhor Te entregamos Amos o nosso viver Pra te adorar, oh rei dos reis Foi que eu nasci, oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar nos atos do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde frui o amor Pra te adorar, oh rei dos reis Foi que eu nasci, oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar nos atos do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Ministrando louvor Eu nasci pra te adorar Ministrando louvor Meu prazer é te exaltar Onde frui o amor Eu nasci pra te adorar Ministrando louvor Meu prazer é te exaltar Onde frui o amor Aleluia Glória a Deus Nossa, que lindo Presença que eu senti aqui Deus é lindo, né? É bom adorar esse Deus É bom servir Vale a pena Vale a pena Eu tava aqui no Salmo 39 ainda Que você trouxe Nos versículos 23 e 24 Nos versos, na verdade Que Salmo são versos Sonda-me, oh Deus E conhece meu coração Prova-me E conhece os meus pensamentos Vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno A gente tem que Todos os dias Porque a gente sabe Que o único que conhece Nossa mente Nosso coração Melhor do que nós mesmos É Deus É o nosso Senhor É Jesus Maravilhoso E só Ele, né? E o Espírito Santo Que habita em nós E muitas das vezes Quando a pessoa ainda não entendeu isso Quando a pessoa ainda não Se converteu em espírito e verdade E ela quer fazer alguma coisa Que sabe que vai desagradar o Senhor Ela faz no secreto E esquece Que o nosso Deus Nos vê no secreto Verdade Ele já diz isso lá em Mateus 6,6 Entra no teu quarto Fecha a porta Fecha a porta E o teu pai Vê em secreto Então mesmo se você não falar nada Teu pai está te vendo e ouvindo Porque ele sonda o teu pensamento O teu coração E glória a Deus por isso Porque muitas das vezes A gente vai orar E nem contra palavras, né? Dependendo do momento Que a gente está passando Então assim Esse salmo Como você falou, né? Foi Ah, foi escrito pra mim Foi escrito pra muitas almas Porque É maravilhoso Então Ser sondado por Deus É a melhor coisa Porque muitas das vezes A gente nem sabe explicar E Por isso que muitas das vezes A gente pede algo A Jesus Ele não faz E glória a Deus por isso Porque nós não sabemos pedir Nós não sabemos o que é o melhor Porque a vontade dele É boa, perfeita, agradável Ele sabe o que é melhor pra nós Então quando você pedir alguma coisa A Deus Ele não atender Fiquei feliz por isso Porque Ele nos sonda Ele conhece A nossa necessidade O não é o cuidado, né? O não é o cuidado O cuidado dele Já aconteceu de você orar Pedir o senhor não fazer Ainda não tive essa experiência Não Não, né? Então você tem sabido pedir, né? Tem sabido pedir Porque muitas das vezes A gente pede E o senhor não faz Puxa, senhor Eu pedi Eu fiz Eu fiz campanha Eu clamei Eu jejuei E o senhor não fez Porque ele sabe Que aquilo não seria bom pra nós Quem é pai, né? Eu ainda não fui Ainda não fui agraciada Em geral Mas quem é pai e mãe Acho que já entende Tem uma visão até melhor Do que essa No sentido de você saber Aquilo que é melhor Pra seu filho Pra sua filha Naquele momento Ou não Muitas vezes Uma criança pequena Que pede um instrumento Por exemplo Uma criança que pede uma faca Não tem como Mas a criança está vendo Um adulto Um adolescente Mexer e quer Então aquilo ali A gente sabe que Pra criança é perigoso Então muitas vezes O não de Deus Sempre é Cuidado com nós Porque ele sabe Do nosso futuro Ele já visitou O nosso futuro Ele sabe do nosso amanhã Ele sabe É verdade Então muitas vezes O não hoje É Deus nos preservando É Deus nos escondendo É Deus nos guardando Então É E eu vejo as vezes Pessoas assim Poxa, eu fiz tudo E o senhor não me atendeu O senhor não me ouviu Não se engane O senhor sempre ouve E quando ele não ouve Quando você não fala Ele te sonda Ele sonda Teus pensamentos Teu coração Se ele não fez Porque é o melhor pra você O dia que nós entendermos isso Eu não comecei Quando eu me converti Eu não entendia muito bem não Mas depois que É assim que eu me converti não Na verdade a gente Jesus Nos aceita A gente diz Ah, eu aceitei Jesus Não, Jesus nos aceita Mas enquanto a gente Não tem um encontro verdadeiro Com Jesus A gente não entende Porque a gente está muito Na superfície Muito ainda no natural E aí Depois que eu desci as águas Depois que eu tive Verdadeiramente um encontro Com o senhor Eu passei a agradecer Ai, senhor Obrigada Que bom que o senhor Não atendeu aquilo que eu pedi Que bom que o senhor Não atendeu aquilo outro Porque a gente precisa Realmente Entregar a nossa vida Ao senhor e confiar Porque se a gente Não entregar E confiar A gente vai ficar sempre Querendo dar uma Ajudinha aí pra Deus E Deus não precisa de ajuda Verdade Nesse exame Porque você Você é de berço cristão Tem esse privilégio Eu vejo como um privilégio Não teve aquelas experiências horríveis Que a gente tem no mundo E você deve ter visto já muitos milagres E isso vai edificando a tua fé também Já Não que a gente precisa ver Ninguém precisa ser Tomé Ver Mas Querendo ou não Somos humanos A gente Sempre edifica Não sei se acontece com você Eu Por mais que Eu tenha fé Não que eu tenha Que ver o milagre Mas quando a gente Vê o milagre É assim Parece que acende uma chama Sabe E aqui Cada irmã que vem aqui Conta o milagre Hoje você contou Essa coisa linda E não adianta Gente É assim Acende uma chama Sabe No coração Amém A gente tem uns minutinhos Para terminar Tem alguma coisa Que o senhor colocou No seu coração Você queira falar Porque o tempo É que passa tão rápido Por isso Por isso que eu vou falar Ainda tem uns minutinhos A irmã estava falando De presenciar milagre Igual eu tenho uma prima Que ela é autista Ela tipo assim Ela nasceu também prematura Gente Mas tu tem que ver Que coisa linda Que potência Hoje ela está com 16 Acho que acredito Com 16 anos Tem que ver Que coisa linda Ela é Nas mãos do Altíssimo Como é que ela é Nas mãos de Deus Pela medicina Ela não andaria Ela não ia falar A menina louva O senhor tem que ver Que coisa mais linda Ministrão do louvor Ai quero ver Ela é de qual igreja? Ela é de Partido Oférez Ela é da Assembleia também Mas ela é do lado De Partido Oférez É Nesse momento A gente está sem sinal A gente tinha até dois meses atrás Tinha sinal em Partido Oférez Mas a pessoa pode ver Pela internet A pessoa pode ver Pelo YouTube Quem sabe um dia A gente não traz ela aqui Para louvar o senhor Qual o nome dela? É Agnes Agnes Quem sabe O nome da mãe dela é Vima A mãe dela que é minha prima Vima Então Quem sabe a Vima não traz a Agnes Para louvar o senhor Para mostrar as maravilhas Porque o senhor faz Então Mesmo que você esteja Hoje Num momento difícil Olha Bete Você está falando assim Porque você não conhece minha vida De repente você está falando isso Você não conhece Bete Meu casamento está destruído Eu estou desempregada Eu estou com um filho doente Eu estou com um filho nos vícios Não importa Isso para o nosso Deus é nada Verdadeiramente Entrega a tua vida a Jesus É da tua família Você vai ver uma transformação Tão linda Porque tem coisas que só Jesus pode curar Tem coisas que só Jesus pode entrar com providência Onde o homem não alcança Só Jesus alcança Então Não tenha medo Porque muitas das vezes As pessoas ficam assim Fabianinha Ah se eu entregar minha vida para Jesus Eu vou ser presa Eu não posso beber Eu não posso fumar Eu não posso É isso Eu não posso aquilo Não Aí você vai ser livre Porque hoje em dia Se você faz isso tudo O que faz mal a sua saúde Aí você é presa É escravo É escravo do vício É escravo da bebida Das drogas Do álcool É escravo da prostituição Isso aí Tem vários tipos de escravidão Escravo Às vezes sua mente está presa em outras coisas Que ninguém vê Mas você vê Tem muitas pessoas E isso é científico Isso está em Você joga no Google Uma das doenças mentais Que mais tem atingido o mundo Depressão A gente tem visto casos horríveis Né? Horríveis E também é pornografia Então a sua mente está presa Aí você Pensa que está livre Não Livre você está em Jesus Porque em Jesus Ele te cura E te liberta De toda essa prisão Né? E as pessoas têm muito esse engano Né? Crente é preso Crente não pode fazer Não A gente pode fazer tudo Só que o Espírito Santo de Deus Que habita em nós Não vai Técnica que não é lícida É Porque A gente tem um Espírito Santo de Deus Então O nome já está falando Gente É um Espírito Santo Então nós somos separados do Senhor A gente não tem vontade De fazer essas coisas Que só vai nos trazer tristeza Dor Doença Muitas vezes Para a carne vai trazer Aquele prazer momentâneo Muito momentâneo Mas depois já Tu vai bem o peso É Porque aí no dia seguinte Já vem o peso Não precisa muito depor não E aí vem a enfermidade E aí vem todos os problemas Psicológicos Emocionais Então É claro que o sistema Né? O sistema satânico Que é que a gente acredite Que Está em Jesus É estar preso Não Está em Jesus É ser livre Livre de todo mal É verdade Amém Fabianinha Olha Te agradeço muito Você ter vindo Eu te agradeço Que o Senhor Continua te abençoando Amém Abençoando toda a sua família Amém Tá? Até a sua geração futura Porque você falou Ai não foi graciada Mãe Mas será? Amém Eu profetizo em nome de Jesus Né? Deus vai preparar um bom encontro Vai Vai preparar Vai preparar Um varão de Deus maravilhoso Amém E uma família linda Para você Amém E vai ser uma família Muito feliz Não vai ser qualquer família não Verdade O Senhor tem o melhor Para você Amém As vezes a gente acha Está demorando Mas Deus não demora Ele chega na hora certa Verdade Com tudo certinho Porque você é uma linda de Jesus Amém E Ele tem o melhor para você Amém Muito obrigada Muito obrigada por ter vindo Estou muito feliz Eu que agradeço pelo carinho Pelo convite Por deixar ser instrumento de Deus Para a gente ver a promessa de Deus se cumprindo Porque pessoas Ela precisa de pessoas Sim Então eu tenho certeza Que para Deus cumprir essa promessa de estar na televisão Precisa o que? De um instrumento Olha aí Irmã Beth Amém Obrigada Que Deus também continue derramando bênçãos sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre os seus Sobre o seu ministério Glória a Deus Amém Que continue abrindo a porta da palavra Que o Senhor te leve mais além daquilo que você já viveu em Senhor com Ele Amém Glória a Deus Que Deus te dê um som dobrada nessa voz Para louvar Nossa eu senti Vocês não tem noção Não sei se vocês aí em casa sentiram Mas eu senti uma presença maravilhosa aqui Amém Me segurar para não chorar Amém Oh meu Deus Que lindo Muito obrigada pela audiência e pelo carinho Você que nos acompanhou de Nova Fuburgo Teresópolis Tregis Paraíba do Sul E Petrópolis Porque agora a gente não está mais em Pati Mas você pode acompanhar No Brasil e no mundo Pela internet Facebook TV Correio da Manhã Youtube TV Correio da Manhã E o nosso site Quem não gosta de rede social tem o site Que é o tv616.com Fique ligadinho Porque se Deus assim permitir Na próxima sexta-feira Tem outra irmã abençoada Aqui em nome de Jesus Para edificar a minha vida E a sua vida Que Deus abençoe a todos E até lá Aquele que habita No meu esconderijo Ele está bem guardado E está protegido A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é desfeito Não chega em sua porta TVC A TV do Correio da Manhã E o mal não lhe toca A TV do Correio da Manhã A TV do Correio da Manhã A TV do Correio da Manhã